E mantenham o máximo de objetivos possíveis. Aaaaah! Aaaaah! Atenção, estamos perdendo o Objetivo Charlie. Atenção, o Objetivo Charlie foi perdido. Atenção, o Objetivo Charlie. Atenção, o Objetivo Charlie. Atenção, o Objetivo Charlie. Atenção, o Objetivo Charlie. O Objetivo Charlie é nosso agora. Atenção, o Objetivo Charlie. Vamos lá. O objetivo Charlie é nosso Atenção, perdemos o objetivo Easy O inimigo tomou o controle da batalha, tomem os objetivos deles Vamos lá, capturamos o objetivo Agora tomamos o objetivo Baker Atenção Faz um minuto! Ok! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora tomamos o Objetivo Baker. Eu vou morrer! Eu preciso de ajuda! O que é isso? 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 Pelo trabalho! O Objetivo Easy agora é nosso! Não, 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 não. Não, 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 não. Reload! Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não, não.